Nada merda, vende, quebra e desce pra vilão Mas não me apega o bandido, não demora não Só lhe escondidinho que eu vou te dar gatucadão Só lhe escondidinho que eu vou te dar gatucadão Bebequinha malvada Descendo ela trava, diz que começou e não para Quer tomar sarrada, quer, quer, quer tomar Oi, então quer, quer tomar Bebequinha Olha a testaria dela, muito gostosa de ela Eu vou até bater palma pra rabadela Olha a testaria dela, muito gostosa de ela Eu vou até bater palma pra rabadela Faz aquela posição do seu fake No 02, ela é a nossa sua rede Dime só um pouquinho, dime pelo sim Relaxando uma setinha Dime pelo Rebala sem perder o ritme Quando chega a zona no radinho É assim, tá gostoso Eu sei que a vida é sua, mas o coração é meu Para de dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu, mas o motivo sei que é meu Tenho tudo pra gente viver Linda, diferente das histórias Minha preferida Preciso te pedir mais Vida que me ensina Lívia de quem não me arrumou Lívia de quem não me arrumou Você senta, dá marco o seu lugar Foi bom enquanto durou Seu amor, difícil aceitar que acabou Que não me tem mais o seu coração Você senta, dá marco o seu lugar Foi bom enquanto durou Segredo só não conta pra ninguém Os dedos do biquito se afarrou também Deixa essa rapa cola de mim Deixa essa rapa cola de mim Tenta me evitar, não tem como Se acaba sentando, eu já saquei seu plano O Lé me diz por que ser assim Deixa essa rapa cola de mim Quer poder com e sem amor? Vem pra cá sem sentimentos Trampado sem amor, sua mulher que é safado Parece até que não tem coração Trampado sem amor, sua mulher que é safado Parece até que não tem coração Problema é seu se você se moveu, sua menduca de dia Ele é um putão Problema é seu se você se moveu, sua menduca de dia Ele é um putão Problema é seu se você se moveu Vai mal, vai, vai, vai Vai mal, vai, vai É creonelas, porra Pezim, 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 pezim Ombrim, 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 ombrim Bate, soga, sobe, joga Joga, joga 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 E seu balinho tá com longa É nem a trompada Filha vai te jogando na roda do Lanta Borde a cala, cala, tarapanta Ela vai te jogando na roda do Lanta Boja Taduando esse peso Ela gemeu quando eu botei dentro Pô catucado e não tapa no vento Pô-pô-pô catucado e não tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Pô catucado e não tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Oi, oi Para, 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 já tá vendo Quem é isso? É bumbola É bumbola É bumbola Relaxa, você tá mais Eu e minha pessoa, ó, ó Dá batinha, deita e rola Olha o meu visual Não ligou pra tu, inveja, fala Adopação, não Quando nós abandu, rabo, eles latem-tô Longe de mim assim não dá Então senta aqui pra melhorar Estou sentando, bundando Inconcilação Mas dá-se, bebê, não para não É minha paixão Então senta, fata Olha o movimento da danada Só falta, toma, é só tapo na raba Hoje é sequência só de botada Sequência de botada Seja o fato Quero me achar, me procurar na festa Dê best com bonde, dá essa perda As mais linda As mais linda faz maquinha A cara que não presta Quem me estiga vem na pique Que se amarra na peça Quando joga bunda eu começo a pensar Sou danada Tu não vale nada Tem que exaltar samba Eu chonei na pessoa errada Bandido que tu vai sentar primeiro Só bandido gostoso Essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unido, unité Unido, unité Hoje o bandido escolhido foi você E me bota, bota Que fode, fode, gostoso E me, que me bota, bota Que fode, fode, gostoso Sabusadão, cara fechado, costurado Bostoso, gostoso E me bota, 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 bota É um que bom, é um que bom, é um que bom, é um que bom, é um que bom É galadão, assentadinha, safadinha, muito diferente Muito diferente Que lembro da gente Hoje tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Joga pra Raul, joga pra ladrão Joga pra Raul, joga pra ladrão E pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar, curte o baile no mu Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai passar do moço Vem joga, aniversário, ela nem me engostou Todo dia, a chota apertadinha, ela adora a ousadia Se tu tá querendo leite, puta, eu te faço um lembrete Vai chupando, meu cacete, vem chupando, meu cacete Vai chupando, meu cacete, vem chupando, meu cacete Vem me, vem me dar mamadeira doida pra mamar os pias Aperto minha pepequinha, aperto minha pepequinha Aperto minha pepequinha, aperto minha pepequinha Me chama de pepequinha, tá querendo leite, puta, eu te faço um lembrete Vai chupando, meu cacete, vem me dar mamadeira doida pra mamar os pias Aperto minha pepequinha, aperto minha pepequinha Aperto minha pepequinha, aperto minha pepequinha Toma, meu cacete, toma, peru Mariciaz e amassos, foi muito lindo, tenho que contar um relato Mais dois pra lado, dentro do carro, com o vidro fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro, vai amor, seu sinto a folha do meu amassar Sem medo de se apaixonar Na cama, louvo que ela chama Te conheço, pianha Mas eu não nasci pra namorar Loucura que ela fez comigo Eu dei seu prabaldino Sem medo de se apaixonar Na cama, louvo que ela chama Te conheço, pianha Mas eu não nasci pra namorar Eu sei que a vida é sua Mas seu coração é meu Para de dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu Mas o motivo sempre é eu Será que dá pra entender? Se eu tô te querendo, só volta você lutar Tá difícil, entendeu? Eu vou ter que desejar Hoje eu vou pedir a sua mão, tu joga Isso mexe com meu coração, gostosa Sabe como mexer de tensão, adora Porque eu vou deixar a mão, eu vou pedir pra I don't know what the fuck do Do, 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 gotta control, mas eu já 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 Mas capotã, capua Aproveitei, desce a pereca Joga a bunda e sobe Dá aquela olhadinha Que com a mente fode Porque malandra é malandra Sabe que o time gui-pã O do pai, do pai O 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 do pai E a partir desse momento Taca aqui o puro Bum 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 O do pai 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 Se fosse pra fazer o pedido eu gosto de te memorizar Eu me trocava pra fazer Ela, ela Elas falam, esse, ela Esse, ela Elas falam, esse, ela Esse, ela Esse, ela Esse, ela Elas falam, esse, ela Deu meia noite e eu sumi O couro tá com medo Meia noite e eu sumi O couro tá com medo Geral soltando fogo E eu fudendo, fudendo Fudendo, fudendo Bandido do Tik Tok Desça balançando a Glock Ela que é maquinha no short Pra ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada Ela quer julgada, julgada Essa fadinha do Tik Tok Ela quer julgada, julgada Esse teu beijo vagabundo Carinha de queira Não vale nada A vontade de morder Apeita, leva pra casa A vontade de morder Apeita, leva pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de queira Não vale nada A vontade de morder Apeita, leva pra casa A vontade de morder Apeita, leva pra casa As penas pela manhã, que é o meu coi pra andar Por isso, que eu tô de madeira E toda a minha, tudo que eu vou lá O meu amigo do dedo, de boa, de canquecendo A vida é o que eu vou lá Para, trava, e tá de água, cabelo, cabelo Cadê se ela tem em casa, mulher, né? Até que ela tá jogada, é, 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 Vou botar, vem, vou botar Vai fazer a posição Esse é ladrão Esse é ladrão Esse é ladrão Trava na pose e faz cara Vai, vai, trava Para, prendeira do tique Vai pegar assim Vai, cara Então joga o cabelo Vai, vai, vai Dá, dá aquela cavalo É vá pro vá É vá pro vá Tcha, tcha, tcha Esse é mais Balança, hombrinho Balança, hombrinho Estou no passinho Vai, 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 vai Vamos lá ver ver Pega, pega, pega o ritmo Foi novinha Senta na piroca do trafica Vai acabar o venu na produtiva Hoje o senor vai te fuzilar Fuzilado, quer corrada Bandido do tique-toque Desça balança na Glock Ela que é maquinhar no shot Vai ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada Ela quer julgada, julgada Só essa fazia do tique-toque Ela quer julgada, julgada Já sei o que vai lá Calma, princesa O vá pro vá pro vai rolar Muita viagem de avião Uma princesa Com pressão Só vá pro vá pro do malvadão Ela joga, beijo, cascarão De uma questão que é uma tesão Vai pintar no meu coração Muita viagem de avião Uma princesa Com pressão Então viagem de avião Uma princesa Com pressão Vá pro vá pro do malvadão Ela manda, beijo, cascarão De quatro, de quatro E de jão Vai com calma Com cor no chão É a cavala mesmo Do peitinho Do bundão Tique-toque Ela faz Os irmãos da facção Vai com o bundão Vem com o bundão Vai com o bundão Por que na linha Nós não falo Cheirando a T1T1 No meu pano Tô virgulado Emvejoso Babando o ovo Pra vir parar Do meu lado E o que? Puxando na risca Os que desacreditam Cadê? Mais um passo Calma Cé de frente Nós não é de Cheirando a Que bola Que bola Que bola Aqui na peia Tambizão rolando Vai Jojo Manda pra ela É só os três macetes Para conquistar você No primeiro eu vou subir No segundo vou descer No terceiro macetinho Eu vou Kika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-Pika-P지를 O final muito satisfatório Eu disse O final muito satisfatório 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 Vai mostrar O final muito satisfatório O final muito satisfatório O final muito satisfatório